O Atlético Paranaense ganhou o último jogo do W.O. Eles estão com 9 pontos. Se vocês ganharem, vocês empatam com o Bragantino, que é o atual líder e está com 12. Se vocês quiserem uma chance de título ainda, tem que ganhar 8. E vamos ver se o Bragantino vai continuar nessa ascensão deles. Miguel vai catar para vocês agora? Não, não, a mesma coisa que eu sei de aquela hora, filho. Tem que aceitar outro goleiro grande lá agora também, filho. Vamos fazer a sua apresentação rapidinho aqui, rapaziada. Novo contratado aqui do Atlético Paranaense, Jardim. Ele era goleiro, veio para a linha. Não vacalhe, mano. Vai ser o melhor aqui no campeonato. Você está vendo que o jogo está pegando fogo. Entendeu? Boa sorte aí para você no clube Atlético Paranaense. Oi. Vai continuar, não. O que? O Rafa vai continuar por quê? Não, vai ficar muito forte. O Tinho está na palco, olha o jogo do Atlético Paranaense. Pode ir, vai. O Rafa não veio. Ele vai voltar para o Flamengo, meu filho. Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Os caras pés, os caras pés. Weasley, ginga. Depois eu sei que você vai comer raro. É, os caras que ficam botando pilha aqui, rapaz. Weasley, bate! E faz já não sei quantos gols no Brasileirinho. Aparecendo aí, siga ele no Instagram, artilheiro. É, dá licença aí. Você está brincando, já, pô. Alex, bate para fora. Você precisa de alerta a transferência também? Não. Transferir? Pode não. Eu vou me transferir para algum time, pô. Alguém tem que te chamar, pô. Ei. Miguel, lança. Calma aí. Não, calma aí não. É, pô, vamos continuar, wey. O Weasley já engana ali com a sua movimentação. Lion, tenta a caneta. Toca, o Weasley bate para fora. Você perdeu e começa a falar que está pirado? Está pirado porque você não conseguiu. Por que você joga contra o meu? Você? Por que você joga contra o meu, então? Você, cara. O Weasley, tocou. Esmiga empatou o jogo. Galera, o Ramon não continua, ele só foi para dar compara no outro jogo. Ele falou. Você lembra da outra vez que foi eu, Juninho, e Andrei contra o time do Vinícius Júlio? João Pedro e mais um menor. Você me traga? Eu não sei o que design, não é o que fazer. Alex. Está 1x1. Lion, tenta, gira. Bruno. O Weasley passa, perde. Não faz o lançamento. O Weasley conseguiu dominar a bola impossível. O Weasley ficou para fora. O Atlético está querendo acabar com o fechinho do Bragantinho. O Alex faz o dívida do CR7, mas acabou adiantando muito. Bruno bateu o lateral rápido. O Weasley cortou, bateu para fora. O Weasley cortou, bateu para fora. Oi. Hã? Calma aí, acho que dá para você ter mais um jogo. Ah, não, você vai ganhar o W. Filipe, toca. Esmigo, gingou. Tocou. Alex bateu. Nylon. O que? Tocou mais com a Jax? Filipinho tocou para o Alex e estou para fora. Bruno chutou por cima. O Weasley tocou. Bruno devolveu. O Weasley bate. Faz 2x1. Deixaram ele chutar e foi lá e fez. Segundo gol dele. Já é, pô. Valeu, pô. Amanhã você aparece aí. É, 3h30, esse horário sim. Está dando polêmica, mas vamos terminar. Tem a Libertadores que está vindo aí. Alex tenta descalcanhar. O cara perde e fica falando. Não, mas também um monte de gente não vem, pô. Aí depois acontece esse negócio aí. E aí é, oi. Ih, Jadidão. O Weasley toca, Bruno. Devolve o Weasley. Bustando para fora. Último minuto do primeiro tempo. Alex tenta de ir. Jadinha. Toca. Acabou errando. Bruno vai deixar o dele. Jadinha chega na hora certa. Filipinho. Valeu, valeu, Ramos. Bruno tenta. Juiz do lateral para o Red Bull Bragantinho. Lá é um pede sozinho. Lá é o do PT. Dominou. Vai partir para cima. Devolveu lá e mostrou um futebol revolucionário. Bruno tenta. Alex. Último lance para o primeiro tempo. Alex, giro. Acabou, acabou. Primeiro tempo. Pode ir, pode ir. Começou o segundo tempo, rapaziada. O Weasley já ameaça. Se engana um. Entra pedala para cima de outro. Alex roubou. Pode empatar agora. Acabou. O juiz deu foto aqui. Smigo. Ele que fez o gol do Atlético Paranaense. De Bro, bateu. Bruno Quinta. Alex tocou. Jardim Alex empata o jogo. Red Bull Bragantinho deu uma bobeira. O Atlético Paranaense sabe que se eles vencerem hoje, eles empatam, mano. É 2x2, pô. É 2x2? Aham. O Weasley fez dois gols. Ele foi os dois gols do jogo, filho. É 2x2, né? Aham. Foi dois gols do Weasley que teve, pô. Você não está aguentando jogar. O Weasley bate e faz 3x2 agora. 3x2. 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 3x2 agora, pô. Miguel faz uma defesa sensacional. O Weasley domina. Lance. Bruno. Miguel estava atento no lance. Deixa a bola aqui. Bruno, tenta o corte zinjadinho. Aceita. Bruno acaba perdendo. Alex. Falta. O juiz vai tirar o cartãozinho do bolso ali. Cartão amarelo. O Bruno reclama. Mas o juiz está ligado na partida. Esse brasileirinho sendo um dos campeonatos mais polêmicos, mano, aqui do canal. Esmigo. Ele era atento. Mano, você que está assistindo aí, se inscreva, velho. Se não é inscrito ainda. Você está ajudando a gente, velho. Porque em breve vai ter a Libertadores. Miguel lança Bruno. Miguel. O Weasley de Bro bateu. Já fez três gols no jogo. Está querendo mais. O Weasley. Olha o jogo. Miguel. O Weasley tinta a bola resvala no Laio. Sai para a lateral. Quem vocês vão pegar no outro rodado, menino? Olha o que eu acho. Olha o que eu acho maneiro. Olha ali depois. Alex. Bateu para fora. Lion tenta e fura. Olha se os caras estiverem em quadro, escudirem. Você não está aguentando jogar. O Weasley bate, faz 3x2 agora. É 3x3, não é? 3x3. Weasley. Tenta. Bola não sai. Tenta sair de 2x2, mas a marcação do Atlético está insana. Ele está, pô. Se o Atlético parar nesse apertar um pouco, eles estão tentando. Felipinho chega de voadeira. Lion rola o Weasley. Consegue, toca. Bruno pode até bater. Bateu para fora. 3x3. Último minuto. O time do Atlético dá uma bobeira e o Weasley faz seu quarto gol no jogo. Luiz, ele tenta. Lateral do Atlético Paranaense. Alex. Smeagol bateu o Miguel. A gente toca Smeagol. Chega na hora H que ele empatar o jogo. Alex empata. 4x4. O Weasley chega. Tocou. E eles pedem a chance. Alex pode virar o jogo agora. É a chance do Atlético Paranaense. Tocou. Jadinha. Faz o voo. Está virado em cima do Bragantino. Ainda não. Está quase acabando. Está quase acabando. Não, falei o último minuto. Falei o último minuto. Jadinha, contratação de última hora. O Red Bull Bragantino não fez. Salama, filho. 4x3. O Weasley bateu. O Weasley bateu. O Weasley bateu. Para fora. Alex. Bateu para fora. Acabou isso. O Weasley domina. Ajeitou. Tocou. Bruno. Rolou o Weasley. Dominou. Vai bater para fora. Último lance agora. Acabou. Se tiver errado, depois vou falar no vídeo. Acabou, filho. O Fleste Paranaense consegue virar a vitória histórica. Os caras estão reclamando. Se o placar estiver errado, vou ver no vídeo depois. Mas está errado mesmo, então vai pedir para o Fleste Paranaense. No primeiro tempo o Zé estava com 3 gols. Eu, ué. Então, se tiver errado, vai estar no vídeo. Se tiver errado. O cara está agotando ali, ó. O campeonato, mano, não sei se está ficando bacalhado, velho. Estou tentando, mas tipo assim, tem que misturar. Mas os caras, tem dia que eles não vêm, tem dia que vêm. Aí acaba misturando o jogador, velho. Depois vocês vão pegar o... Então, deixa o Santos e o Atlético jogarem agora, que é os dois que estão completos. Depois você vai pegar o Fluminense e o Fluminense. Amanhã nós jogamos, eu estou rodando. Não, mas se o time estiver aqui, se o time não estiver, você vai perder o Woff. Se o Gustavo Lima não estiver aqui, o time do Fluminense estiver... Não vai perder nada. Se é duas, nós dois estão aí. Aí, meu irmão... Então, se vocês não quiserem... Ah, eu vou jogar, mas não tem ninguém... Só tem, meu irmão. Está faltando o Fluminense também, o João Pedro saiu fora. É, mesmo. Vem, Shelly. Santos e Atlético agora. Se você merecer a luva de ouro, os caras vão te eleger. Se você não merecer, mano... Obrigado.